Olá, para quem me conhece, eu sou o Leonardo, e para quem não me conhece, eu também sou o Leonardo. No vídeo curto de hoje, conheceremos um pouco sobre o arquivo BuildSpec, um arquivo que contém todas as instruções necessárias para o build do teu código no AWS CodeBuild. Vamos lá? De largada, eu já deixo aqui a página com a especificação desse arquivo. Mas antes disso, para introduzir no assunto, eu vou mostrar um exemplo que está dentro de um projeto Java. É um exemplo totalmente funcional. Bom, você vê aqui que eu tenho meu projetinho já, um HelloWorldSync, ele está bem aqui, meu buildspec.emo, porque uma das maneiras de fazer esse build é eu faço o clone desse repositório, e por padrão, o CodeBuild vai procurar um arquivo chamado buildspec.emo. Vamos dar uma olhada nele? Versão 0.2, a 0.1 ainda é suportada, mas não é recomendado a utilização. Por quê? Você veja que em cada fase eu posso executar um comando, geralmente, é o que é feito. Na versão 0.1, se eu gero algum resultado aqui, uma variável de ambiente, ou vou trabalhar esse dado mais à frente, acabou essa fase, esse valor seria perdido. Na 0.2 ele vai persistir durante todo o ciclo de vida desse build. Isso é o que difere da 0.1 para 0.2. As fases, eu gosto sempre de fazer uma tração paralela com Jenkins, porque dado o tempo que o Jenkins está por aí, e sua popularidade, talvez a chance de alguém ter tido algum contato com o Jenkins é maior. A fase seria o equivalente ao stage no Jenkins. Veja que na fase do install, eu estou usando um runtime version, que no caso é o Java versão 11, eu posso ter um ou mais runtimes aqui. Eu já posso colocar o que eu preciso para poder buildar. Por exemplo, eu preciso de Java, eu preciso de Docker aqui nesse cara, posso colocar ele. Show! Tenho aqui... Eu tenho aqui a versão Java 1.11. Pre-build, eu estou só printando aqui, só jogando um timestamp, jogando a data aqui nele, mas se no meu pré-build eu precisar atender algum requisito aí, baixar alguma coisa, eu poderia colocar aqui. No stay, na fase de build, efetivamente estou dando o MVN Clean Package aqui. Antes eu estou só printando a versão do Java, mas posso colocar o comando que eu precisar para o meu build, se tem algo mais... se tiver algo específico, eu consigo colocar também. No post build, mesma coisa. Eu posso executar um teste aqui, posso... Enfim, como esse eco, o MVN, ele está dentro do SO, as aplicações para isso seriam infinitas. Nesse caso, eu só estou printando o timestamp também. E o artefato, o resultado desse MVN Clean Package foi um Spring Boot .jar dentro do barra target. Esse cara, eu dizendo que esse aqui é o meu artefato, lá na interface eu consigo mandar esse cara com um bucket S3. Nós vimos bem superficialmente no vídeo anterior e veremos em mais detalhes no próximo vídeo como que isso é feito. Mas é só ter um bucket S3 configurado lá na interface do code build e eu passo o arquivo aqui, um ou mais arquivos e ele manda para lá. Show de bola! Vamos dar uma olhada agora lá nas especificações. Eu tenho mais alguns caras interessantes aqui. Eu tenho o run as, por exemplo, se o meu build depende que eu execute determinado comando ou determinado passo com um ID específico ou com determinado usuário consigo passar por aqui, consigo passar variado de ambiente, consigo usar o Parameter Story da AWS, bem interessante esse recurso. Posso usar Proxy, posso conectar com um servidor ou algum outro repositório Git por aí. Consigo mandar os builds em lote e aqui eu tenho umas fases, eu tenho umas especificações das fases aqui, por convenção. Elas, como vocês viram no meu exemplo, em todas elas são obrigatórias apenas por convenção. Eu tenho aqui as fases, runtime version, que pode ser o Java, pode ser um Docker, ou seja, o que você precisar e seus respectivos comandos. Por fim, eu tenho artefatos aqui, como mencionado no meu exemplo. Aqui uma estrutura um pouco mais complexa de artefatos. E um outro item interessante para build é o cache. O que esse cache faz? Você configura um bucket S3 para poder ser cache do teu build. Ou seja, todas aquelas dependências que o primeiro build faz, de download, você tendo esse cache aqui na segunda, você já vai minimizar isso. Você vai ganhar tempo de build aí e no final das contas vai diminuir o teu tempo total e por fim com a conta no final do mês. Bom, espero que vocês tenham curtido o conteúdo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhá-lo, ativar as notificações e sentar o dedo no joinha. Até logo! Tchau! 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 Tchau, tchau.